Pelo menos 3 lesões de... Leila é super fina agora. Faça sol, faça frio, ela não baixa a guarda com os cuidados em época nenhuma do ano. Quer ver o meu amarecedor? Eu tenho uma rotina muito disciplinada. Eu não mudo a minha rotina do verão pro inverno. Eu mantenho a mesma. Para a doutora. Eu lavo o moço com um gel de limpeza, passar água micelar e um hidratante com vitamina C. Aí eu utilizo o protetor solar durante o dia, o fator 60. À noite, o que difere é que eu utilizo o creme noturno. E pro corpo, bastante hidratante, óleo corporal também.